A descoberta revolucionária de Ratanabá desvendando os mistérios da antiga civilização matricial na Amazônia. Olá, tudo bem com vocês? É uma satisfação ter você por aqui, seja muito bem-vindo ao canal, antes de mais nada gostaríamos de pedir que deixe seu like, se inscreva no canal e comente abaixo qualquer coisa, vai nos ajudar muito incentivando o nosso trabalho, fazendo o algoritmo do YouTube dar relevância ao nosso conteúdo. A revelação de Ratanabá na Amazônia A descoberta revolucionária de Ratanabá, cientistas confirmam a emocionante descoberta de Ratanabá, uma antiga e avançada civilização na região da Amazônia. Essas grandiosas edificações, erguidas com tecnologias inovadoras, representam uma herança fascinante da antiga civilização Muril para a humanidade. Após décadas de intensas pesquisas, as equipes da Associação Daquila de Pesquisas revelaram as impressionantes aquadras de Ratanabá em Apiacás, Mato Grosso, onde o Lidar desvendou estruturas peculiares que desafiam a explicação natural, segundo o site oficial de Daquila Pesquisas. A descoberta revolucionária de Ratanabá, e os achados arqueológicos. Após extensos trabalhos de campo, as aquadras de Ratanabá foram identificadas como um local potencial para investigar civilizações antigas na Amazônia. Utilizando o Lidar, foram encontradas ruas com larguras notáveis e quadras perfeitamente simétricas, algumas cobertas por sedimentos de um antigo dilúvio. A presença de fontes de água misteriosas que desaparecem rapidamente em galerias e sumidouros subterrâneos, intriga os pesquisadores, sugerindo um sofisticado sistema de canalização. O uso do georadar revelou a presença de extensas galerias subterrâneas, com sinais de canalização da água. Além disso, buracos espiralados nas extremidades das quadras apontam para possíveis sistemas de drenagem. Descobertas ainda mais surpreendentes surgiram na forma de esqueletos gigantes, indicando indivíduos com alturas extraordinárias, oferecendo uma perspectiva intrigante sobre a origem dessa civilização e da humanidade. Petróglifos e o Cavital, evidências de conhecimento avançado. A pesquisa revelou petróglifos e desenhos gravados em rochas, fornecendo pistas sobre o Cavital, uma ferramenta capaz de produzir inscrições e desenhos em relevo em diversas superfícies. Essas inscrições desvendam tecnologias desconhecidas e mostram a habilidade dos antigos habitantes de Ratanabá em manipular cromossomos humanos, sugerindo uma busca pelo prolongamento da vida e do rejuvenescimento. Uma civilização matricial e a reescrita da história, Ratanabá vai além de um sítio arqueológico, é uma civilização mãe, com padrões arquitetônicos superavançados. Descobertas adicionais apontam para a existência de outras três grandes cidades, sugerindo a presença de civilizações avançadas no Brasil pré-colombiano. Esses achados desafiam os paradigmas da arqueologia contemporânea e redefinem a história da humanidade. A descoberta revolucionária de Ratanabá, considerando a hipótese siluriana. A pesquisa de Ratanabá se alinha com a hipótese siluriana, que propõe a existência de uma civilização avançada há milhões de anos. Essa correlação amplia a nossa compreensão da história do planeta e das antigas civilizações que o habitaram. A análise cuidadosa e detalhada desses achados pode validar a existência de uma civilização mãe aos Muril, os primeiros habitantes da Terra. Compartilhando descobertas e gerando discussões, a divulgação das descobertas de Ratanabá nas mídias oficiais da Associação Daquila de Pesquisas, tem gerado intensos debates entre arqueólogos, historiadores e cientistas. As equipes de Daquila mantêm a transparência ao compartilhar os resultados de suas investigações, promovendo um diálogo aberto e colaborativo sobre essas descobertas excepcionais. A descoberta revolucionária de Ratanabá e o futuro das pesquisas. Novas expedições de campo estão sendo planejadas para desvendar mais segredos e detalhes sobre a antiga civilização de Ratanabá. À medida que novas informações surgem, as pesquisas prometem trazer à luz uma parte crucial e desconhecida da história humana. A Amazônia, outrora considerada apenas uma floresta, agora é palco de uma das descobertas arqueológicas mais relevantes e surpreendentes da humanidade. O encontro inesperado com a antiguidade e a herança de Ratanabá, com suas construções impressionantes, petróglifos enigmáticos e esqueletos de gigantes, representam um emocionante encontro com o passado ancestral da humanidade. À medida que as pesquisas continuam, o mundo aguarda ansiosamente novas revelações dessa incrível civilização matricial que habitou a Amazônia milênios atrás. Somente o tempo e a dedicação incansável dos pesquisadores de Dakila revelarão a verdadeira magnitude e significado de Ratanabá para a história da humanidade. Essas descobertas extraordinárias não só redimensionam o passado, mas também podem fornecer insights valiosos para o futuro da ciência e do conhecimento humano. Desvendando os segredos dos esqueletos de gigantes. A jornada continua, desvendando os mistérios e a descoberta revolucionária de Ratanabá, herança dos brasileiros. À medida que as equipes de Dakila pesquisas continuam sua jornada fascinante em Ratanabá, novos desafios e avanços tecnológicos são encontrados, para explorar a densa floresta amazônica e garantir a integridade dos achados. Os avanços nas tecnologias de mapeamento e análise têm permitido aos pesquisadores desvendar mais detalhes sobre as estruturas e petróglifos encontrados, com cada revelação trazendo novas questões e interpretações. Segundo o site oficial de Dakila pesquisas, a descoberta dos esqueletos de gigantes com 4, 8 e até 10 metros de altura, continua sendo um ponto de grande controvérsia e interesse. A identificação desses indivíduos com alturas extraordinárias pode fornecer uma peça-chave para a compreensão da história da humanidade, ou desses seres caso não sejam de origem humana, afinal muitos textos antigos se referem a eles. Entretanto, é essencial conduzir estudos detalhados e abrangentes para validar essas descobertas e estabelecer uma compreensão mais sólida sobre o passado remoto. A civilização mãe do Usmuril e suas tecnologias avançadas A hipótese de uma civilização mãe, Usmuril, levanta questões intrigantes sobre como essa sociedade antiga desenvolveu suas tecnologias avançadas e como isso pode ter influenciado o curso da história humana. A possibilidade de uma civilização tão antiga e avançada pode expandir significativamente nosso entendimento sobre os primórdios da humanidade e nossa conexão com o passado distante. O relatório detalhado ao IFAM, redefinindo a história conhecida Os resultados preliminares da pesquisa estão sendo compilados em um relatório detalhado que será apresentado ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, IFAM. Essa análise completa tem o potencial de redefinir os paradigmas da arqueologia e da história humana, abrindo caminho para uma visão mais ampla de nossas origens. Atravessando novas fronteiras, as redes sociais e a pesquisa Ainda segundo o site oficial de Dakila Pesquisas, a conexão entre as pesquisas de Ratanabá e a hipótese siluriana é crucial para entender nossa história planetária em um contexto mais amplo. Ao considerar a existência de uma civilização avançada há milhões de anos, as pesquisas descobertas de Ratanabá podem lançar luz sobre antigas civilizações em todo o mundo, e suas possíveis contribuições para a evolução da humanidade. As descobertas de Ratanabá têm sido compartilhadas de maneira transparente nas redes sociais e sites oficiais de Dakila Pesquisas. Essa abordagem tem proporcionado uma maior proximidade entre a comunidade científica e o público interessado, permitindo que todos acompanhem de perto essa jornada científica fascinante. As pesquisas em Ratanabá continuam a avançar em ritmo acelerado, e novas expedições de campo estão em andamento. À medida que as equipes de Dakila Pesquisas se dedicam incansavelmente a desvendar os segredos dessa civilização matricial, espera-se que mais informações e conhecimentos sejam revelados, reescrevendo a história da humanidade e inspirando futuras gerações de pesquisadores. A revelação da verdadeira herança dos brasileiros e da humanidade. Ratanabá, com suas estruturas impressionantes e petróglifos enigmáticos, permanece como um enigma a ser desvendado. Essa descoberta extraordinária tem o potencial de redefinir nosso entendimento da evolução humana e oferecer insights valiosos para o futuro da ciência e do conhecimento humano. A Amazônia, outrora conhecida apenas como uma vasta floresta, agora se torna um local crucial para a compreensão de nossa herança ancestral e nossa conexão com o passado coletivo. Somente a dedicação e a perseverança incansável dos pesquisadores revelarão a verdadeira magnitude e significado de Ratanabá para a história da humanidade. Enquanto as pesquisas continuam, o mundo aguarda ansiosamente novas revelações dessa incrível civilização matricial que habitou o Brasil, na Amazônia milênios atrás. Mas e você já conhecia as pesquisas que Daquila Pesquisas realiza há quase 30 anos sobre Ratanabá? Comente abaixo. Mais informações e detalhes no site oficial de Daquila Pesquisas, que está na descrição abaixo. Veja também o artigo desta matéria, também na descrição. Deixe sua opinião nos comentários abaixo. E também não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo novo.